Música O design popular e as transformações históricas na paisagem são elementos centrais das pesquisas de Beatriz Searraiz. A artista cearense está em cartaz em Fortaleza com sua primeira exposição individual Passou uma Nuvem. A questão do apagamento, do abandono, de um mundo que ele está morrendo para outro mundo nascer e esse outro mundo ainda não tem formas muito definidas. Então, acho que são algumas das coisas que rondam esse imaginário da exposição. Uma cidade invadida por uma nuvem que bloqueia o sol e provoca transformações radicais na paisagem. Essa narrativa, criada pela própria artista, é o ponto de partida da exposição. A cidade se transforma, as pessoas se transformam, as pessoas entram em metamorfose, a população humana desaparece, começa a ocorrer uma série de mudanças climáticas, rios que pareciam estar mortos, de repente renascem, brotam vulcões, então ocorre todo um processo de transformação. Essa narrativa, bastante alegórica, permite que a artista retrate a sua paisagem interior, a sua paisagem subjetiva, por meio de uma série de fenômenos naturais, como, por exemplo, as chuvas, os vulcões e os aquíferos, que permitem ela retratar as suas próprias emoções. A artista vai além da pintura e investiga também linguagens como o desenho e a escrita, além de ampliar o repertório de discussões. A gente vai ver discussões acerca da paisagem, da espiritualidade, das mudanças climáticas, da ecologia, da subjetividade, etc. Trazer os eventos climáticos, não no sentido de destruição ou de apocalipse, mas como eventos que demonstram a força da natureza e que também são eventos que falam de subjetividade, da gente como ser subjetivo também. A gente pode pensar que essas mudanças climáticas são também mudanças subjetivas, né? E que uma crise climática é também uma crise existencial. Então, a artista, ela faz um convite a gente encontrar nossas chuvas, tomar banho de chuva e transformar a nossa paisagem interior. Por meio de elementos como logos e letreiros presentes nas obras, a artista revela interesse pela cultura material e pelo design popular. Ela investiga o saber popular dos pintores de letra, que são esses mestres da cultura que carregam o saber ancestral de como fazer o desenho das palavras. Isso me interessa porque acho que gera uma sensação de familiaridade muito grande com aquela imagem, mas ao mesmo tempo é uma imagem que pode ser muito estranha também a gente, né? Então, eu gosto de brincar com essa coisa da familiaridade e da estranheza. Eu utilizo de elementos muito familiares para as pessoas, como o logo da Igreja Universal é, para também gerar uma certa estranheza. A singularidade do uso das cores e as técnicas utilizadas pela artista também são destaque na exposição. Então, quando a gente olha para as pinturas da Beatriz Arraes, essas cores muito calmas, elas parecem que criam um certo relaxamento na percepção. Ela relaxa tanto a nossa percepção, quase como se a gente estivesse prestes a dormir. Aquela sensação de quando a gente está quase dormindo, então a artista, ela produz o que eu chamo de um certo sublime onírico, que faz a gente dormir de olhos abertos e sonhar de olhos abertos. Essa diversidade de materiais, eles vieram naturalmente com a proposta da exposição em si, né? Então, o carvão, ele vem porque ele já tem muito a ver com a temática dos vulcões. E vem também os materiais novos, como a madeira, porque eu já estava com vontade de retirar pedaços da tela, né? E aí, a madeira é uma excelente superfície para eu retirar pedaços, né? Através do entalhe. Então, o linho, a madeira, o carvão, ele vem do próprio caminhar da exposição, né? Do fazer mesmo da exposição. Esses materiais foram surgindo porque eles foram os mais adequados para trabalhar certos aspectos, que eu considerava importantes, assim, plasticamente falando. A exposição Passou uma Nuvem acontece na Galeria Leonardo Leal, no bairro Meireles, e funciona de terça a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, das 10h às 13h. Estar aqui é só chegar, não precisa marcar horário, né? E convidar também que esse final de semana agora, dia 16, a gente vai ter uma roda de conversa, e no dia 22 eu vou estar fazendo uma visita guiada, vai ser o último dia da exposição. Música Música Música